e vamos lá gente tá vamo lá eu já peguei o poste p.o. já tem tempo cara por incrível que pareça eu já venci duas tá tá realmente eu vou configurar depois uma tecla de atalho aqui para o teclado e o teclado para o mini mapa o cara ali velho se ele quiser me desafiar é nóis vou esperar ele e aí desafiar esses carrinhos fracos é meio né sem graça porque se você não ganha o máximo nível 2 ali e aí tem que tomar cuidado para não entrar no lanassal velho tem que tomar cuidado para não entrar no lanassal velho e aí e aí e aí o cara já desistiu né não hoje eu não tomei café não eu não tomei café gente vamos ver aqui que carro é um Nissan 90 vamos pegar esse Nissan aí e para pegar esse Nissan tinha que ter mais níveis né Jason vai até o nível 10 e do nível 10 e você tem que ele é ele te dar um monte de opção de carro próprio nível 10 ele vai se desafiar 3 que eu vou te lhe macho o cara se deu mal também, nossa toda vez que eu vou pelo mato eu me lasco eu tenho que dar um jeito de fazer o atalho mesmo para o teclado, fazer o minimap essa aqui vai ser sofrida o velho é inacreditável, o carro não freia tem como atravessar o rio? é inacreditável, esses carros erram demais de freio o maluco desistiu, olha os gatos brigando aqui no quintal, o cara desistiu mano, mas que hoje eu tô zicado aqui, não tá, não tá o pessoal tá chupando na trave hoje nossa que carro lento classe C né, nossa lança um classe A aí, um Volvo cara ah gente, um Volvo, um Volvo é terrível também deixa eu olhar o mapa aqui, onde é que eu tô melhor voltar né, tem um carro ali cara, tem uma assa ali nível 4, vamos ver é um Lancer 2008 é, classe A já né menos ruim tem um cara lá esperando ó se buzinar pra mim, nós corre do Zé que nível é? 1 ou 2 o cara tá fugindo do Nuka só vou buzinar se eu encostar nele né ele tá fugindo gente peraí Zé deixa eu olhar no mapa beleza, tá de boa tô na área segura ainda configurar o botão pra abrir o mapa quero configurar o botão pra dar um clique e abrir o mapa vou entrar no mato aqui pra ver se tem alguma coisa aqui dentro sacou eu quero colocar um atribuir um botão aqui pra mim verificar se tem algum se ou se tá fechando o mapa só dá pra ver se tá fechando o mapa né na real mas é melhor do que apertar o Start procurar o mapa tem aqui eu já cheguei no limite aqui eu já tô vendo que tem 11 carros que com certeza os carros que estão aí estão com nível muito mais alto do que o meu né bem provável então se eu desafiar alguém agora eu vou me lascar redução da área tem 9 agora deu tempo acho que já né ó a Mupa parece que vai conseguir até a final né aparentemente pelo menos isso mas o carro tá fraco esse carro aqui não consegue não só tem carro fraco só tem carro fraco só tem carro fraco foi por um lado aqui que não tem ninguém porque aí eu já onde não tem ninguém tem mais chances de encontrar um carro né mas será que o pessoal entrou no acordo de cavaleiros e ninguém vai desafiar ninguém o pessoal tem dessas aqui hein ó tem uma força ali cara um minuto mano não tem um minuto meu Deus tem uma força aqui ó nossa tem um monte Level 4, Golf Cara, eu gosto do Golf Tem um minuto pra mim Ai, tem um minuto Eu gosto do Golf Deixa eu ver outra aqui Nossa, nível 3 Vamos embora daqui, né, 30 segundos Tem outra ali, ó O cara pegou Hum, tem um cara fraquinho aqui na sala Tem gente fraca aí Se o cara pegou ali É porque não é só eu que tô lascado aqui, não Parece que já vai rolar um acordo de cavaleiro Já tá rolando O cara vai me buscar, ó Muka tá na final, gente Meu, o Muka tá na final, na sorte Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Como é que tá a situação Beleza Acho que é roda-roda agora, hein Acabaram as corridas roda-roda Levante-se para a última corrida E aí, gente Peraí, deixa eu ver aqui Sabe por que que eu achei que tava nesse sentido aqui, gente? Porque o meu carro é o mais fraco que tem aqui Aí o cheque Parece que ele fica mais no rumo do cara mais fraco E aí Em 400 metros, curva à esquerda Vira carro Curva à direita Recalculando a roda Em 400 metros, curva à direita Em 400 metros, curva à esquerda Bora, bora, bora Bora, bora Em 400 metros, curva à esquerda Parabéns! Beleza, é nóis, tamo junto.